Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tata Literária e hoje eu vim trazer para vocês uma recém de um dos livros que eu mais amei ler esse ano que é o livro O Último Dia de Dava Shastri Qual é o seu maior desejo? O Tata era impactar o mundo Mas seus atos de bondade são ofuscados por seus segredos Ela viveu sua vida nos seus próprios termos E com sua morte surge a pergunta Qual é a verdadeira marca deixada por Dava Shastri? Bom gente, Dava Shastri é uma indiana A autora é a Kirtana Hamset A autora é indiana Uma amorcinha, gente, a autora Ela sempre reposta as postagens Ela responde no direct Gente, essa autora é maravilhosa E eu fiquei apaixonada pela escrita dela A Dava Shastri, ela é uma personalidade A autora é conhecida por escrever biografias de pessoas famosas, de celebridades E aí, este livro, O Último Dia de Dava Shastri, é o primeiro romance dela Dava Shastri, ela é de uma família indiana e mora em Nova York Gente, a história da Dava Shastri se mistura entre ficção e realidade A gente até pensa, meu Deus, será que a Dava Shastri, ela é real? E gente, ela é muito humana Ela pode ser uma personagem, assim, que pode muito bem existir no meio das celebridades E a Dava Shastri, a personagem deste livro, ela é uma bilionária Ela ficou muito rica e meio tinha aplicativos de música Então, ela é uma mulher super famosa Ela vive no meio das celebridades Ela vive nesses eventos super chiques, né? E meio de Oscars e tudo mais Então, ela é muito famosa Ela é muito conhecida mundialmente E ela é uma filantropa E ela tem várias ONGs Onde ajuda mulheres E ela também é uma feminista Então, ela dedicou a vida dela em ajudar outras pessoas Então, ela já ofereceu várias bolsas De faculdades, de estudos e tudo mais E, assim, ela é extremamente famosa Ela, além de ser extremamente famosa Ela é uma personagem muito milionária Bilionária, né? Que ela tem uma ilha E ela tá entre as pessoas mais ricas do mundo Ela é a mulher mais rica do mundo E ela tá no mesmo patamar que Bill Gates e C.E.L.A. Musk Então, assim, ela é uma personagem surreal Maravilhosa, grandiosa E a Dava Shastri, ela sempre teve controle de tudo na vida dela Ela sempre foi uma mulher muito controladora E ela era uma orquihalok, né? Ela trabalhava muito, muito A vida dela era se dedicar ao trabalho E o trabalho dela era tudo pra ela Ela construiu uma família Então, ela tem quatro filhos Ela tem netos E na narrativa, na história Ela tá com 70 anos Eu não vou dar nenhum spoiler aqui nessa resenha Fiquem tranquilos Eu não vou falar nenhum spoiler Mas na própria narrativa da história A Dava Shastri, pelo livro, né? Pelo título do livro Vocês já vão ver Que este livro vai relatar toda a história da Dava Shastri Mas também vai chegar até o último dia de vida da Dava Shastri Porque ela descobre que ela tem uma doença terminal Então, a Dava Shastri, ela sabe que ela vai morrer Então, a Dava, como ela sempre teve controle de tudo na vida dela Ela também queria ter o controle da própria morte E é isso, gente É meio, né? Macabro, meio sinistro Mas é isso mesmo A Dava Shastri, ela queria ter o controle da própria morte E um certo dia, ela assistindo o jornal Sabe aqueles jornais que passa todo final de ano? Onde passa a retrospectiva do ano E é onde passa aquelas celebridades Que nos deixaram nos últimos anos? A Dava Shastri pensou Por que não anunciar minha morte antes da hora Pra poder saber o que as pessoas vão falar de mim? É, gente, a Dava, ela teve essa ideia Porque ela queria saber O que as pessoas iam dizer dela Após a morte dela Até porque ela foi uma mulher que fez uma diferença na sociedade Foi uma mulher que ajudou muitas pessoas Então, ela tinha essa curiosidade de saber O que que iam falar dela depois que ela morresse E também o que que as pessoas iam... As homenagens, né? Que ela ia receber após a morte dela Então, o que que ela faz? Ela é muito rica, como eu já disse pra vocês Então, em plena... Véspera de Natal Em pleno Natal Ela reúne toda a família dela Os filhos, os netos Os cônjuges, os filhos Elas se reúnem em uma ilha particular Que é isso mesmo, gente A Dava é tão rica Que ela tem uma ilha particular Então, ela reúne toda a família dela nessa ilha Ela isola todo mundo Tanto que ela pede pra todo mundo Guardar os celulares, tablets Não acessar nada que entre na internet Não acessar a TV Não acessar nenhum meio de comunicação Porque ela fala que é o momento pra eles se curtirem Pra eles aproveitarem em família E ela também não tinha anunciado pra família dela Que ela tava com uma doença terminal Então, todo mundo estranha, né? Mas, nossa, minha mãe nunca foi de reunir a família assim Ela sempre tava focada no trabalho O que que tá acontecendo com ela? Mas mesmo curiosos, né? Todo mundo mergulha e emparca nessa... Nesse momento familiar com a Dava Jastre E aí ela pede pra assessoria dela Difugar essa notícia, né? Pra mídia E ela segura de que ninguém vai ficar sabendo A família dela, né? Que vai ficar todo mundo protegido ali, né? E que ela ia, no fim do dia Tranquilamente ler os obituários dela E tudo mais Aí, porém, o que acontece É que um dos filhos Acaba entrando Na internet E vendo uma notícia dela E acaba estourando E os filhos questionam muito Essa atitude dela Por que que ela queria divulgar isso? Por que que ela queria saber? Então, todo mundo se questiona E aí ela revela que tá doente Ela já está no estado muito avançado Mas a Dava, ela sempre foi uma mulher muito forte E ela nunca queria mostrar as suas fraquezas pra ninguém Nem pros filhos, nem pra ninguém Porque ela sempre queria mostrar a força, né? A mulher forte que ela sempre foi Então, ela não queria mostrar fraqueza E nessa narrativa A gente vai descobrindo o lado humano da Dava Porque até então As pessoas que fiam de fora Não enxergavam a Dava como uma humana Enxergavam ela como uma Como que eu posso dizer? Como uma deusa Como algo intocável Porque ela, gente Ela foi uma mulher que ela revolucionou A história da música Então, nesse livro Ela ia pra eventos Com eventos onde tinha Poma Carter, Beyoncé E vale ressaltar que o livro A história, né? Se passa no ano de 2044 E durante a leitura Você vai entender Por que a história se passa nesse ano Porque pra Dava ser Quem ela se tornou Era necessário ser em 2044 Porque a autora já até pensou Em questão de tecnologia Como que tudo ia avançar Pra Dava se tornar Quem ela se tornou Tanto que a Dava Ela ficou bilionária Com uma venda Tinha um aplicativo De música Estilo o Spotify Que ela vendeu Aos 25 anos Ela vendeu esse aplicativo Pra Sony Então Pra fazer as contas E tudo mais Fazia todo sentido A história se passar No ano de 2044 Porque até lá A tecnologia vai avançando E aí a gente já vive Em outra realidade Uma realidade tecnológica E quando estoura na mídia A notícia, né? Da morte da Dava Também sai na mídia Dois segredos Que a Dava Queria levar pro túmulo Ela não queria contar pra ninguém Esses segredos E é claro que eu não vou falar aqui Nesses segredos Porque senão vai ser spoiler Mas sai essas notícias Na mídia E a Dava Ela fica Numa situação Que ela não Ela realmente Perde o controle Ela não sabe O que fazer Ela tem que se explicar Pros filhos Ela tinha planejado Acabar com a vida dela Em 24 horas Ela ia ter Aquela Aquele suicídio Assistido É, gente Ela tinha marcado Porque ela não queria sofrer Ela não queria sofrer Com a doença Ela não queria Ela não queria que a família dela Sofresse por ver ela sofrendo Só que até então Ela pensou mais nela Ela não pensou Nos outros Né? Nos netos Nos filhos Ela pensou Meio que só nela Nesse momento Né? Porque ela não queria sofrer Então Ela acabou Vendo as pessoas Sofrendo com a notícia Que ela ia morrer E A história Eu acho É uma A personagem a Dava Ela é uma personagem Muito marcante Porque Ela é uma personagem Que ela ensina muito Pra gente Porque ela quer ser Muito forte Na frente De todo mundo Mas quando ela tá Sozinha Com ela mesma Ela mostra Todas as suas Fratilidades Todas as suas Fraquezas Ela mostra Que ela chora Que ela é humana E os filhos Elas cresceram Ferendo aquela Fortaleza de mulher Então Nunca tinha visto Esse lado frágil Da Dava Então Se aprofunda Muito na história E o livro Ele vai indo Entre os dias Atuais Né? Nos dias De 2044 Que se passa Na história Mas também Se passa Também conta A história De 2020 Quando estourou A pandemia A vai um pouquinho Mais pra trás 2014 Então vai tendo Alguns momentos Na história Que a gente vê Que a gente está Vivendo no nosso Momento atual E a Dava Vai relatando O que aconteceu Com ela Nesse período Que na história Já seria passado E aí volta Para o momento atual Que ela está doente Então é uma história Que vai contando Entre passado E o momento presente E aí a gente vai Entendendo Como que a Dava Se tornou A Dava Jastri E A família dela A cultura indiana Eles falam um pouquinho A Dava Ela foi criada Nos Estados Unidos Mas a família dela É indiana É da Índia Então Eles têm ainda Alguns costumes Algumas culturas Então a gente Acaba conhecendo Também um pouquinho Esse lado Esse livro É muito rico Porque esse livro Além de ensinar Muito sobre cultura Também vai falar Esse lado Da celebridade Esse lado sombrio Que uma pessoa Pública Tem esses conflitos Internos com eles mesmos Então a Dava Foi uma personagem Que me tocou muito Eu falo Que esse livro Pode ser Que divida Opiniões Tem pessoas Que faz estar Do lado da Dava Que vai entender Os motivos Das coisas Que ela fez Mas tem pessoas Que não vai entender Que vai criticar Que vai odiar A Dava Jastri Então É um livro Bem polêmico Mas faz A gente se questionar Quem somos Quando estamos Sozinhos Quem somos nós Quando estamos Com a gente mesmo E esse livro Traz essa questão Porque a Dava Ela sempre se mostrou Ser algo Que no fundo No fundo Ela Ela só queria ser forte Mas lá no fundo Ela tinha suas fraquezas E ela queria um carinho Ela queria uma atenção Ela queria amor Só que ela não queria Demonstrar fraqueza Que ela achava Que isso era fraqueza Até a parte Da criação Dos filhos Foram momentos Assim que a Dava Passou na vida Que muitas pessoas Devem passar Só que a Dava Ela pensava muito Na carreira dela E ela queria Teixar um legado Porque ela tinha Criado Farasongs Então ela queria Que os filhos Dela Continuasse O legado Dela Ajudassem Mais pessoas E aí esses segredos Que acabam surgindo Ao longo do caminho Vai colocando Fários empecilhos Para que isso aconteça E esse é o maior medo Da Dava Jastri De não continuarem O legado Que ela construiu E assim A Dava Ela construiu O império E os filhos dela Tipo Foram criados No meio do luxo Ninguém Nenhum deles Passaram Nenhuma necessidade E a Dava Lá atrás A Dava Nasceu Em família pobre Então ela Que construiu Esse império Ela queria mostrar O valor Do dinheiro Para os filhos Queria mostrar O valor De ajudar Outras pessoas Quanto que isso É gratificante Então ela queria Deixar esse legado Para os filhos E para os netos E que continuasse Com esse legado Só que aí Esse segredo Pode ser que coloque Tudo em risco Olha se marca a página Gente Que lindo E esse livro É muito no meio Da música Porque como a Dava Jastri Ela tinha esse aplicativo De música Vendeu para a Sony Então toda a história Dela é passeada Nesse meio artístico Principalmente Música A Dava É o sonho dela Que depois que ela morresse Que fizesse um filme Um documentário Sobre a vida dela Porque ela fez Muita diferença No meio musical Então esse livro Tem muita música Tem uma playlist Que eu vou deixar Até aqui na descrição Do vídeo Uma playlist Passeada nesse livro Que eu amei Essa playlist E durante a leitura Você vai escutando Essa playlist E você vai imaginando O cenário Aquele momento E a Dava Jastri Tem algumas músicas Tem até um Oscar Uma premiação Que ela faz Que um dos ganhadores Do Grammy Tinha escrevido Uma música Para ela Uma música Que se chamava Andava Esse é um dos segredos Que eu não posso revelar Mas é interessante Falar dessa parte Dessa música Porque é tão real Às vezes A história Parece ser tão real Que eu até cheguei A pesquisar Uma música Chamada Dava E eu até achei Uma música Chamada Dava Pensei Será que seria Essa música Mas não é Outra música É uma música Fictícia Mas que você acha Que poderia existir Na realidade E o livro Último dia De Dava Jastri Teve os direitos Adquiridos Pela HBO Max E o livro Foi escolhido Pela Good Morning American Club Como o livro Do clube de leitura E foi considerado O romance Mais aguardado No outono De 2021 Pela Time The Washington Post E mais de 6.500 Avaliações Na Goodreads Os direitos Do livro Foi adquirido Pela HBO Max Para a produção De uma série Gente Imagina Como que vai ser A adaptação Desse livro Incrível O último dia De Dava Jastri Eu já estou aqui Super ansiosa Imaginando as cenas Então é um livro Todo musical Um livro Super rico Em cultura Vale muito A pena conferir A Dava Eu particularmente Eu amei a Dava Ela é uma personagem Incrível Grandiosa Inspiradora É um livro É um livro Maravilhoso A narrativa Da autora Que ela faz A construção Da Dava E como que ela vai Crescendo ao longo Do livro Gente É incrível Como vai crescendo Essa história A família A família Os conflitos Gente É surreal É surreal Esse livro Eu fiquei apaixonada É um dos livros Assim que eu Favoritei Esse ano Não tem como Não entrar na lista Dos melhores livros Que eu já li Esse ano Pode ser que surjam Outros Pode ser que sim Mas esse livro Mexeu demais Comigo Tanto que No final Eu segurei tanto Pra não terminar Esse livro Porque Sabe quando você Se apega Tanto com o personagem E assim A gente sabe É muito claro Desde o início Da história Que a gente sabe Que a Dava Vai morrer Então Como eu sabia Que ela era uma personagem Que ela realmente Ela ia morrer Eu fiquei me apegando E eu não queria Largar essa história Porque eu não queria Abandonar a Dava Não queria que ela morresse Porque é uma personagem Que eu me apaixonei demais É uma personagem Inspiradora Até falava Ah, minha amiga Dava Porque assim A Dava Quando ela mostra Esse outro lado dela Esse outro lado Sentimental Esse outro lado humano Você se coloca No lugar dela Cria uma empatia Por ela Ela é uma personagem Maravilhosa É um livro Que vale muito Muito a pena Vocês conferirem Eu tenho certeza Que quem lê Vai amar E quem lê Eu queria muito Saber a opinião Para entender O que vocês acharam Em relação a Dava Qual a sua opinião Sobre as atitudes Que ela tomou Sobre o que ela fez Se vocês concordam Ou discordam Da Dava A Dava Uma matriarca bilionária Prestes a morrer Faça antecipadamente A notícia De sua morte Para ter a chance De analisar O seu legado Decisão Que esteja Seus filhos Horrorizados E Acidentalmente Expõe segredos Que ela passou A vida toda Tentando esconder Dava Jastre Uma das mulheres Mais ricas Do mundo Sempre manteve Uma reputação Impecável Dedicou boa parte De seus 70 anos Às artes E à luta Pelo empoderamento Feminino No entanto Um diagnóstico De câncer No cérebro Muda tudo E Dava decide Bem como Em todos os outros Aspectos De sua vida Tomar as rédeas Da própria morte Dava Profitenciou Que o anúncio De sua morte Fosse divulgado Antecipadamente Para que pudesse Ler seus Obituários E assim Descobrir O que iriam Disser sobre Sua longa vida Dedicada À filantropia Para sua surpresa E desespero Sua morte Revela Dois segredos Catastróficos Que ela pensava Ter enterrado Para sempre E agora O mundo inteiro Sabe deles Incluindo Seus filhos No tempo Que ainda Lhe resta Dava Precisa fazer As pazes Com as decisões Que a levaram Até esse momento E com as pessoas Próximas dela Antes que seja Tarde demais Então essa É a sinopse Do livro E essa Foi a resenha Do livro Dava Chastri Eu espero Que vocês Tenham gostado Da resenha E eu espero Que vocês Leiam esse livro Porque esse livro É incrível É um livro Muito rico É uma escrita Genial Autora Maravilhosa Simpaticíssima Adorei ela Se gostou Da resenha Não esqueça De deixar o seu comentário Para saber a sua opinião Que é muito importante Para mim Se gostou Do livro E quer conhecer Um pouquinho mais Do livro E querem ler o livro Tem um link aí Do livro Na descrição Do vídeo Para vocês Lerem o livro Na descrição Do vídeo Também tem aí A playlist Quadrilha sonora De Dava Chastri Eu espero Que vocês Gostem Porque eu amei Também E esse foi o vídeo De hoje Gente Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Que ajuda muito Na divulgação Do vídeo E do canal Se ainda Não é inscrito Então já se inscreva Aí no canal Para ficar por dentro De todas as novidades Que eu trago Para vocês E ative o sininho Para receber As notificações De vídeos novos Quando saírem por aqui Para não perder Nenhum vídeo novo Que sai por aqui Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau